Fala galera, eu sou o Felipe Zalbardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um top 5 dos inscritos Música Nós já tivemos aqui dentro do top 5 do Patins Street um top 5 dos inscritos que foi muito legal e aí foram tantos envios pro top 5 dos inscritos que eu fiz a primeira edit dos inscritos e agora teve a segunda edit dos inscritos e foi o maior sucesso e aí vendo essa edit dos inscritos que eu quero agradecer a todos pelo envio das cenas cara, foi tipo um susto pra mim ver tantos patinadores ver tantas manobras e a galera de tantas partes do Brasil inclusive muita gente deu a sugestão de cada um que mandar sua manobra dizer em que lugar que é e isso eu já tinha pedido e que eu escrevesse o local do que cada um tava patinando mas cara, é complicado isso, às vezes falta muita informação eu já pedi essa informação e não veio no e-mail da maioria da galera por exemplo, tem pessoas aqui, 5 patinadores que eu selecionei que eu gostei bastante das manobras, não me mandou a informação de onde era entendeu? Então, e alguns iam ter essa informação, outros não então eu preferi só apenas colocar o nome da pessoa e é isso, fiquem atentos que logo logo eu vou falar pra vocês a próxima data limite pra vocês mandar a sua única manobra sem edição pra terceira edit dos inscritos e sem mais delongas, vamos começar esse top 5 do Patins Street a segunda vez sendo pros inscritos quinto lugar, Caio Massa o cara me mandou várias manobras inclusive umas de pista bem style mas eu selecionei esse kind saindo de 540 irado vocês vão perceber que todas as que eu escolhi foi rua teve o Adrielson que mandou 540 Alep Soul o Derek mandou 540 Kind mas eu escolhi as manobras de rua que pra mim, sem dúvidas nenhuma são as manobras mais style então nesse quinto lugar, Caio Massa Kind saindo de 540 com muito style em quarto lugar, Diago é, não é Thiago, não é Diogo, não é nada o nome dele é Diago ele que é de 1 pessoa o Rafinha fala super bem dele pra mim ele mandou esse top soul num cano que não é baixo e tem uma quedinha ali do lado e com muito style muito style mesmo então em quarto lugar, Diago com esse top soul em terceiro lugar, ficou com o Guimax cara, tá vendo? ele só me mandou a manobra dele ele não me mandou de onde ele é mas esse corrimão pelos vídeos que eu vejo na internet é em Porto Alegre ou na grande Porto Alegre é no sul então o terceiro lugar ficou com o Guimax com esse soul nesse cano de kink bem style eu curti de verdade o quarto colocado do top 5 do Patins Street segunda vez de inscrito ficou com Mateus de Moura olha esse cano no meio da escada que ele desceu na beira-mar muito, muito style e aí você pode falar pô, mas ele pulou parado pra mim na minha opinião pular parado é mais difícil do que vir andando e como a entrada era meio esquisita ele optou em descer o corrimão pulando parado olha que style e me pareceu bastante superação foi bem comemorado parabéns mano pela sua manobra pegou o quarto lugar aqui no top 5 dos inscritos em primeiríssimo lugar uma participação gringa Juan Soares mandou esse top soul ele que é natural de Málaga na Espanha cara olha pra esse top soul sinistro e fechou o edit dos inscritos e tá fechando o top 5 do Patins Street a segunda vez dos inscritos que animal olha esse top soul e é isso galera eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês gostou? curta compartilha manda pros amigos mostra a força que tá o Patins e eu digo uma coisa pra vocês vamos ter mais edit dos inscritos como eu falei no início do vídeo então fique ligado aqui no canal não perca nenhum vídeo se inscreva ative o sininho pra você não perder nada mesmo terça e sexta programação normal vídeo às 10 da manhã e eu costumo postar mais vídeos durante a semana mas a programação normal é terça e sexta e não se esqueça de usar o seu cupom de 5% na bladeskateshop.com.br e uma outra coisa legal logo logo estamos chegando a 9k eu vou fazer o vídeo lá promo 9k e vamos sortear muitos prêmios muitas marcas nacionais estão me mandando muitas coisas e é isso eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal ó galera vou deixar aqui pra vocês então a sugestão da última edit dos inscritos e do último top 5 dos inscritos aqui tá um beijo e nos vemos no próximo vídeo de novo tchau